A primeira unidade da Escola Móvel de Aviônicos foi apresentada durante a São Paulo Skills. O caminhão traz equipamentos eletrônicos da aviação e até um cockpit de verdade. Nós tivemos uma preocupação com o design dessa Escola Móvel. O nosso objetivo é que o aluno se sinta dentro de uma aeronave desde o primeiro dia de aula. A tendência é que as aeronaves estejam cada vez mais eletrônicas. Por uma série de motivos, o principal deles é porque a eletrônica aumenta a confiabilidade da aeronave. A eletrônica, é claro, que tem como contrapartida a necessidade de um profissional ainda mais qualificado, capaz de manipular essas tecnologias que se renovam em uma velocidade realmente muito rápida. O evento ainda propôs um grande encontro de educadores das escolas SESI do Estado de São Paulo, com o objetivo de avaliar o trabalho e melhorar ainda mais a qualidade do ensino. Nós estamos convencidos que a melhor escola, mesmo de uma rede, é quando ela é uma escola única. No sentido de que o gestor da escola, o diretor da escola e a sua equipe de profissionais, que lá estão com eles, professores, decidem assumir a responsabilidade pela condução daquela escola. E decidir transformar a escola na melhor, entre as melhores. Dizer, tornar uma escola de referência. E nós estamos trabalhando para essa autonomia da escola, devolver para a escola a responsabilidade de pensar o ensino, num processo um pouco lento. Então é esse o objetivo.